Sonho de Pai Eu vim pra bem longe, lá eu deixei tudo Enfrentar os escudos do meu dia a dia Eu sou filho, único, sou muito querido Meu Pai vem sofrido longe de mim Mas muito em breve eu deixo a cidade E nesta saudade eu vou dar um fim Saí lá da roça e vim pra cidade Mas sinto saudade de onde eu nasci Saudade da casa e da velha paideira E eu companheira que eu nunca esqueci Eu sei que hoje tá tudo mudado E muita certeza, preservar a natureza Que eu sempre adorei Saí lá da roça e vim pra cidade Mas sinto saudade de onde eu nasci Saudade da casa e da velha paideira E é o companheira que eu nunca esqueci Eu sei que hoje tá tudo mudado E é o companheira que eu nunca esqueci Eu sei que hoje tá tudo mudado E é o companheira que eu nunca esqueci E é o companheira que eu nunca esqueci E é o companheira que eu nunca esqueci A CIDADE NO BRASIL